você é a próxima a ser contemplada por Deus com o teu grande milagre um pouco antes de você uma mulher baixinha acabou de receber um grande milagre de Deus mas o Senhor me disse profeta eu ainda vou entregar mais um grande milagre no dia chamado hoje sexta-feira dia 12 de julho no dia que o Senhor te contempla com um grande milagre eu via os teus olhos cheios de lágrima mas eram lágrimas de alegria eu via o teu coração radiante a tua alma cheia de esperança e o Senhor me dizia avise a minha filha que eu estou entrando com uma grande providência eu estou entrando com uma grande obra a favor da minha serva aleluia eu vou estar orando por você querido ovelha aqui ao final desta revelação eu quero que você registre o teu nome eu quero que você deixe registrado o teu pedido de oração porque nós vamos juntos viver algo incrível para a glória de Deus você vai deixar um coraçãozinho aqui para fortalecer o meu perfil e uma estrelinha para me abençoar e o nome do Senhor será glorificado aqui e agora nesta revelação há uma mulher que vai receber de Deus um grande presente um grande milagre em poucas horas uma mulher que aqui está que viverá do Senhor algo incrível que trará uma alegria contagiadora para o teu espírito mulher o Senhor ele vai fortalecer ele vai restaurar a tua sorte ele trará para você uma grande alegria eu vi uma surpresa mas é uma surpresa muito boa diz o Senhor uma surpresa que vai encher o teu coração de esperança o adversário ele quis tentar de todos os jeitos querida ovelha te atrapalhar te confundir fazer os teus passos desconectarem daquilo que Deus tem para você mas o Senhor está mandando eu lhe dizer aqui agora que chegou o tempo de você cantar milagre chegou o tempo de você desfrutar da presença do milagre do Altíssimo eu vou orar por você e após a oração você vai confirmar vai ativar dizendo eu tomo posse pai querido eu estou aqui orando entregando nas tuas mãos a vida desta ovelha e te pedindo que haja milagre te pedindo que haja Senhor visitação do céu sobre essa vida em nome de Jesus amém